Eu acho que eu acho que está expondo isso aqui, mano. Eu acho que está expondo isso aqui, mano. Me disseram que os brasileiros gostam da banana. Você é a acnevia. Eu gostam da banana. Brasileiro. Vai, turo. Marquem, marquem, onde está? Na base deles. Vai jogar proximense. Os grigos tudo crachadão, velho. Tudo crachado. Tudo de merda. Eu creio muito burro Manco, burro Manco Re manco Aí está o manco aí, burro Puta, puta, puta Porque está Puta, puta, puta Boa, 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 boa Puta, puta Vamos por aqui Hack, hack filha da puta Viado, o cara é hack Não é não, é coisa de Pra quem tem esses Negócios mesmo, o cara ele é Boladão, ele tem um bagulho até logo no começo do jogo Apareceu lá Deve jogar mó tempão Deve perder nenhuma É esse louco louquinho aí eu acho Não é não Deve ser Sinistro, velho, separado Caraca, arma muito bolada, mano Caraca, filho Sai até efeito, velho Desplanta! Desplanta! Desplanta de bomba! Ai, salome! De bomba, de bomba! Oh! Si, si, caralho! Ah, cheio, cara! Ia mori logo! Wasn't he? Fala we have! Lucky, lucky, lucky! Show! Lucky, lucky, show! He's a neck! He's a neck! Ah, ios! Só pode machucar! Vamos por aqui! Vamos por aqui! Uh! Oh! 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 Come banana! Oh! Es cara é racista! Onde come banana? Onde come banana? Todo gringo é racista, esse filho da puta! Vamos comer banana! Ai, tem 2B! 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 Hum! Bonito! Que arma é essa? Que arma? Ah! 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 Vé, tu só cai com os caras desse aqui, tu é de hoje! Ah, eu desoele! Hahaha! Oh, nem fala! Matem, matem, matem! Eu tava já boladão, já só tava caindo com o time ruim! Mano, fui! Os caras deve ganhar só uma nota nesse jogo, só! Fua nisso! Fala no mané! Puto! Se ativa na bomba! Mano! Visita aí! Fala na bomba! Vamos man! Campeando! Hay que campear? Tá loco! Tá todo o dia! Me põe uma bomba, loco! E o outro tá aí! Apruta um mate! Apruta um mate! Apruta um mate! Apruta um mate! Sordo! Tem um na esquerda aí! Apruta um... Apruta um... Apruta um... Sniper! Manda Sniper! Um... Puto! 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 Que puto que sabe a palavra! O cara tá falando! Cai da boca, mano! Pásale a palavra! Não come concentra! Pusos sinistro! Morri pra bomba! Caraca! Morri também! Caraca! O dinheiro é consequência pra ela nunca foi a causa! Puto! 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 Só falta nós perder as partes daqui! Ah! Não! Puto! 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 Pusos! Ya moriste puto! Horribe! A ver como moriste! Aaaa!! Uuuu! Que hacker! Reporten! El asesino! Que asesinos que son hermanos! Que asesinos que son hermanos! No over yet! Ready up! El asesino de Texas! Ah! El asesino! Oh! Destrói o objetivo! O que é isso? Vamos lá! Bate o instante! Ai, não! Fui, eu não estou para o grão. Estão tomando mais! 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 Abre, abre, abre! Aí, aí! Olha aí, f***! Muito bom, muito bom! Muito bom! Olha, olha, olha! Isso se chama estratégia, mano! Essa é a estratégia! É a estratégia! É a estratégia! Que é a do lado! Ai, cadê as armas, f***? F***! O gringo parou de soltar as armas! Minha, que mal! Um chante! F***! 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 o cara é mó nerd, dá raiva jogar com os caras desse velho na B, na B, na B, tá na portinha, tá na portinha da B, esquerda, esquerda cura, cura cura a tua irmã isso a que ela falar, irmão? a que ela falar? e o tu vencer, bro vamos 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 pegue a bomba planta, planta, boludo não, burro a bomba planta a bomba está jogando cuidado, tem dois na porta, na porta chupapija chupapija, dejate de hablar e escuche el pasto se vos no hablás, escuche el pasto calma, calma, burro está loco, boludo está misado, hermano, quedaste callado con la boca curatito, vos, chupapija calma, burro burro está louco si, burro é de culo tuyo te digo, guanacu não 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 é o Quer 받고 real! Aaaaaah vamos em todos! Vamos em todos. Vamos em... Olha que coisa extraordinária. A essa armada. A gente ali, estava lá do avião. Você THE PHONE. A trontera do avião. Ahi! Helicóptero Helicóptero É um avião Ah não, helicóptero, cruza com avião Ah, seguro Que isso matarata Que isso matarata Que isso? Perdão, perdão Saca a lata Onde? 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 Aí é essa casita Aí embaixo mesmo, aí embaixo Tava aí Burro, muito burro Tá aí mesmo Cuidado aí na esquerda Passou para a esquerda, passou para a esquerda Aí não está Aí se foi, aí se foi Aí não está Você é burro demais Ganhamos, ganhamos Parabéns É um avião É um avião É um avião Que jogo? Não, não, não Me atorou, me atorou Por que me acolhou? Enfimente É um avião Olha aí Um avião Estava boa, estava? Estava bom! Estava bom! Estava mais solicitados, brasileiros Estava mais solicitados A partir das 12 a 16h Vamos lá.